Eu e meu amigo, vamos ter que proteger o Sonic do Sonic AXE Que vai aparecer nesse mundo em 30 minutos E pra fazer isso, a gente vai criar vários hacks de construção segura Então, Cadu, vai pro seu lado com o Sonic lá, porque começou o tempo, 30 minutos Depois de ficar uns 15 anos colocando corrente Olha só, ficou maneiríssimo, véi E o chefão daqui vai ser, obviamente, o robô T-Nik Tudo bem, senhor? Opa, mas peraí, o que ele tá fazendo, véi? Ele tá tentando matar o Sonic, mano Não, 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 para, 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 para Então é melhor que o guarda seja o Teio Ele pode parecer inofensivo, cara, mas se você bater nele, olha só Ele começa a girar que nem louco, véi Só que, é, mesmo assim ele não faz muita coisa, não faz muita coisa A não ser que ele pegue você, só que você é mais rápido que ele, né? Então vamos resolver esse problema A primeira coisa é colocar um Command Block aqui Que deixa o Tails com mais velocidade Vamos testar E é, esse bicho é burro Meu Deus do céu, tá, tá tentando realmente mais rápido, véi Que que foi isso, mano? E como ele fica sempre girando Eu vou colocar esse segundo comando aqui Que vai fazer criar um mini tornado em volta dele, tá vendo? Olha que legal, cara O problema é que, ó, o tornado não funciona, né, véi? Não tá funcionando, cara, não tá funcionando nada, cara Mas é só colocar o terceiro comando Que agora, toda vez que eu chego perto do furacão do Tails Nada acontece? É sério isso? É sério que nada acontece? Ah, eu esqueci o espaço aqui pra variar, né? Agora sim, olha só o que acontece, véi! Eu sou jogado lá pra cima, mano Só que, é, eu sou jogado lá pra cima, mas não fez muita coisa, né, véi? Então já sei, eu vou colocar um monte desses espetos aqui no teto E é só dar esse comando e BOOM Tem espeto por toda parte, cara Agora, deixa eu ver se funciona, véi É, Tails, vem cá, Senhor, por favor Tá, definitivamente eles dão dano, mano Definitivamente eles dão dano, cara Agora, com Tails só fica muito fácil, né, véi? Então eu vou summonar vários deles E também vou deixar esse ambiente mais difícil de atravessar, né? Se eu, por exemplo, transformar toda essa areia nesses bumpers, cara Olha só como se torna muito mais difícil de passar, véi O negócio fica doido, mano E já, já, já deu errado, véi Já, já deu errado Meu Deus do céu Que tem que ter essa, véi? Ai, eu morri Essa área tá perfeita, cara Eu acho que já tá na hora de eu pegar essa porção de invisibilidade aqui Só pra dar uma olhadinha no que que o Cadu tá fazendo, né, véi? Tá, o Sonic dele tá bem ali, olha só Ele fez um labirinto aqui com esses Pink Kongs aqui Ele fez um portal Essa área aqui cheia de netherite Não sei pra que tem essa Ih, rapaz É uma bomba de explosão, mano O que que é isso, cara? É o melhor que eu cair fora daqui antes que ele ouça, mano O primeiro tá pronto Eu coloquei um teto com barreiras Pra ele não sair voando pra cima e poder trapacear E olha só, cara É muito, mas muito maluco E você não sabe dizer pra onde você tá indo direito É muito perdido Sem querer, eu voltei pro início Então isso aqui vai ser uma ótima forma de atrasar o Sonic SX-E Pra esse próximo, eu vou fazer um quadradão com esse bloco maluco que tá na minha mão Desse jeito aqui, olha só Tem uma animação muito legal Mas não é por causa da animação, né? Aqui é a entrada do outro nível E pra ele chegar lá, ele vai ter que passar por um chão cheio desse bloco aqui Que parece ser só uma netherite Mas se você olhar aqui no inventário, ó Você pode ver que tem uma coisa piscando no lado de cima dela Isso porque ela é uma mina terrestre Que como você pode ver, ela explodiu, né? E bom, aqui no meio eu vou colocar umas que são o caminho correto Então essas daqui da frente, obviamente Pra ele poder entrar na sala Mas bom, desse jeito aqui tudo explode, né? Ele não vai conseguir passar Então pra deixar isso possível, eu vou usar o verdadeiro minério de netherite E bom, ele não explode, né? Então eu vou primeiro, eu vou selecionar um caminho todo aqui E pra dificultar eu vou deixar ele meio curvado o caminho Agora é só a gente vir aqui, pegar essa posição Pegar essa outra E trocar os lugares vazios pelo bloco Bem que aqui faltou, né? Eu sou meu burro, peraí Então vai ter um lugar que ele vai poder andar normalmente Mas na hora que ele passar desse lugar Tudo vai explodir E pra não ficar tendo esses fogos chatos da explosão Eu vou usar esse comando de bloco aqui com esse comando Que basicamente, toda hora que aparecer um fogo aqui no alto Ele já some automaticamente Menos os de baixo aqui, né? Aqui, aqui E nessa próxima fase Eu vou fazer tipo a placa de vidro do round 6 Onde você vai ter duas opções pra pular O bloco laranja e o bloco azul Então é só colocar esse comando de bloco aqui nos dois lados Colocar mostandes Que se eu pular do lado certo vai tá de boa Mas se eu pular do errado É, isso acontece, velho Isso acontece, cara E rapaz, o problema é que destruiu minha ponte, né? Então é, acho que eu vou ter que trocar os blocos por esse vidro aqui Reinforçado Tá basicamente pronto, mano A gente só precisa multiplicar essa ponte Pra ter várias E bem, é, elas não tão funcionando, né? Como você pode ver Pra funcionar, basta só colocar uma almostend Bem, se a gente pisar A gente é explodido Só que colocar ele invisível assim Fica muito fácil, né, mano? Vamos combinar, cara Então usando esse comando aqui Eu consigo somorar ele invisível E ó, como você pode ver Já tá funcionando, cara Vou só aumentar a larva aqui E fechar dos lados E perfeito, mano Agora escolheu os lugares certos, né? Esse aqui é o errado É, como você pode ver Esse aqui é o certo O próximo errado Vai tá aqui de novo E é só colocando os almostends, velho E eu acho que tá funcionando perfeito, velho E o melhor é que nem eu lembro a ordem, velho Nem eu lembro a ordem, cara E só pra deixar um pouquinho mais interessante Nessa parte daqui Eu vou colocar que os dois são impossíveis de passar Esse aqui explode E esse também, velho Mas, Carlos, como é que eu tô passeitando, cara? É bem simples, cara Eu vou colocar uma barreira secreta por aqui, olha só Que você vai poder pular E vai ter todo um caminho pra você dar a volta Perfeito Isso aqui deve atrasar bastante Mas uma coisa que me preocupa É que, bem, o Sonic AXE deve ser muito rápido, né, cara? Então eu tô pensando em aplicar o efeito nele Extra Wave Que basicamente é... Deixa até a pessoa mais rápida do mundo Nessa lerdeza aqui, velho Olha isso aqui Olha a lerdeza disso aqui, velho Me diz se o negócio não é lento, cara Pro próximo hack de construção Esse é um trampolim de nível bebê Praticamente nem se levanta, né? Esse aqui é um do nível médio E esse é do nível alto Só que não acaba por aqui, velho Também existe esse verde O nível secreto Onde você pode configurar Pra ele ter o tamanho que você quiser Então, por exemplo Eu vou colocar aqui que o poder é nível 100 Tá? E se eu pisar nele É... Acho que você entendeu o que acontece, né? Eu tô na camada 4 mil, velho E até agora eu tô caindo Até agora eu tô caindo Finalmente eu tô chegando no chão E eu morrendo e subindo, velho Que esquisito Então é isso que eu vou usar Primeiro que eu preciso fechar aqui uma área Depois eu tenho que copiar essa área aqui E colar ela algumas vezes Aqui nessa área de testes, né? Perfeito E agora eu vou começar a colocar esses trampolins em diferentes formatos Começando com o primeiro Que é da linha Só aumentar um pouquinho, né? Ótimo, cara! A gente tem também O das colunas Só nas linhas verdes escuras Perfeito E também só nas linhas verde claras Agora, usando o comando barra clone Eu consigo copiar aquelas coordenadas Agora é só apertar a alavanca aqui Olha só Tá funcionando? É, definitivamente tá funcionando, velho E depois de um tempão colocando tudo Olha isso, velho Tá perfeito, cara É só ativar as alavancas, olha só Que o chão inteiro vai mudando, mano Incrível, cara! Agora eu só preciso copiar esses 4 comandos blocos Colocar eles num quadrado E fazer um sistemão de redstone em volta deles Daí, se eu ativar essa alavanca Aqui o sistema vai ficar trocando automaticamente, velho Inclusive eu mesmo vou testar pra ver se ele tá bom, velho Ih, rapaz O negócio troca rápido, velho Então eu fiz um sisteminha de tempo, velho Que vai contar 3, 2, 1 E quando chegar no 1 ele vai mudar, ó Chegou no 1, mudou Daí assim fica bem mais fácil de conseguir decorar, velho Pra conseguir passar, né, cara? Tá? Ficar aqui na linha Ai, velho Eu mandei sem querer pro lado, cara E bem, para garantir que o cara vai morrer, né? Eu vou colocar aqui em cima um teto E pro próximo hack eu vou fazer esse portal de ouro? Mas você vai entender, ó Usando esse esquilo diferenciado Que parece ter um anel do Sonic aqui na ponta A gente consegue acender uma dimensão nova Que é a dimensão do Sonic E olha, cara É igualzinho o mundo do Sonic Até aqueles loops que ele fica rodando no jogo, velho Que legal Mas enfim Bem longe dali Bem aqui na frente, olha Eu vou fazer outro portal E bom, pro cara chegar nessa parte aqui Vai ser bem simples Porém essa parte da esquerda vai ser tampada com barreiras Então quando o cara chegar ele vai pensar que vai passar E... E não vai poder E essa outra parte aqui Que vai ser a passagem secreta de verdade Eu vou usar esse bloco aqui Que quando eu coloco Basicamente ele cria uma trapdoor Com a textura do bloco ao lado E isso com qualquer bloco Como você pode ver Eu tenho uma trapdoor com bloco de terra Usando isso Eu posso fazer uma parede de trapdoors Que se ele abrir assim Ele consegue passar Porém ela vai ficar fechada desse jeito Mas pra ele chegar nessa sala Ele vai ter que passar por todo esse rio de lava E eu vou usar essa grama Que é a mesma do jogo Pra fazer um parkour por todo esse lado Porém como o Sonic ele é muito rápido Tanto que eu tô até usando a bota do Sonic Pra imitar ele Por mais simples que ele seja Não é um parkour tão fácil, né? Tá vendo? E cara, é muito difícil de se controlar Sendo rápido desse jeito Então agora tudo que eu tenho que fazer É aumentar esse parkour E deixar ele grandão assim Pra ser bem difícil E pronto, cara O parkour ficou bem simples Mas pra chegar aqui no parkour Que vai ser a parte mais legal Primeiro eu vou fazer um buracão Desse jeito Vou tampar tudo com esse bloco aqui E aqui embaixo Eu vou encher desses espinhos do Sonic E bom, aqui dentro Eu vou fazer aquele minigame do Round 6 Que se você pisar no vidro errado Você cai e morre Aqui desse lado Eu vou pôr o vidro verdadeiro Desse outro lado aqui Usando esse bloquinho Eu posso criar vidros falsos Que dá pra passar por dentro, olha E pronto Agora que eu multipliquei eles Eu só vou ter que mudar, né? Então esse aqui vai ser bloco de verdade Beleza, vamos ver se eu já sei o caminho É assim Aí vem pra cá Aí vem pra cá Aí vai um, dois E vem pra cá Aqui é falso, né? E tá tudo pronto Desse jeito E bom, nessa área que eu acabei de construir Com esses blocos estranhos Vai ser basicamente um campo minado Que ele não pode pisar no bloco errado Senão ele vai morrer E o bloco que ele não vai morrer Vai ser o bloco de ouro Então aqui do lado Eu vou colocar esse comando aqui E esse comando aqui diz Que se eu tocar no bloco da lã amarela Eu morro E basicamente eu tenho que copiar Esse comando de bloco Pra cada bloco Que eu quero que ele morra Então agora Se eu pisar em qualquer um deles Eu morro, cara Menos no ouro Como você pode ver No ouro dá pra pisar Mas é um pouco difícil, né? E pro próximo Eu vou fazer uma arena de batalha Contra o Dr. Robotnik Que vai ser mais ou menos Desse tamanho aqui, olha Bem grandona E bom, pro Sonic só não fugir, né? Eu vou prender ele aqui dentro Desse jeito E pronto O ringue de batalha já tá ok Aqui atrás vai ser a passagem pro próximo Então eu vou fazer um caminho aqui Desse jeito assim Então agora Na hora que ele terminar a batalha Ele vai poder vir pro próximo nível Só falta a gente semanar o robô E esse aqui é o robôzão Que o Sonic.exe Vai ter que derrotar, cara E bom, cara Na hora que ele derrotar o robô Ele vai dropar essa chave muito louca Que se ele colocar a chave dentro desse funil A porta vai abrir Aí ele pode ir pro próximo nível Pra próxima Usando esse comando aqui Eu consigo semanar esse projétil Como você pode ver Bem, cai no chão, né? E não só cai no chão Como também me dá dano, cara Como você pode ver, né? E o melhor é que se eu colocar isso Nesse comando de bloco de repetição E ativar Olha isso, véi Esses ataques começam a me perseguir infinito, mano E se eu parar Eu começo a tomar dano, véi Eu não posso parar nunca, cara Porque ele sempre vem atrás de mim Então eu já fechei a área e mudei ela E também vou programar aqui no comando de bloco Agora é só ativar todos eles, né? Pra isso aqui só funcionar Quando a gente estiver dentro da área, mano Se a gente sair, olha Só para, véi Só funciona aqui dentro, cara Muito maneiro Fala a verdade, né? Mas segundo que mesmo assim Tá muito fácil de passar, né, mano? É só você sair correndo, cara Então eu vou começar a montar um circuito aqui pra ele Começando com os pula-pulas Ele vai ter que desviar de todos sem parar Senão ele morre Então eu vou começar aqui a montar a estrutura De um labirinto muito louco E depois de um tempo Não criando o labirinto Tá pronto, véi E já vai ficar muito difícil, véi Ainda mais se a gente lembrar Que ele não vai poder ficar indo e voltando, né, véi? Senão ele morre, cara Senão ele morre Depois que ele finalmente sair do labirinto Os ataques vão parar Mamá, a brincadeira não termina, véi Daí aqui É só eu criar essas áreas de trampolim infinito Você fala Ah, é bem simples de passar, cara Você fica clicando aqui que nem doido, né? Mamá, você passa Você passou, ó, lá Mamá, não é isso que eu tô falando, véi Que daí é só eu ligar esse command block Pra tu entender, ó, né? Só esses projetos azuis, véi Também rebate no trampolim, véi Que doideira é essa, cara? Daí, cara Você consegue formar meio que esse raio laser aqui, né, mano? Que é impossível de você escapar, cara É impossível, né? Eu já criei um nível difícil, véi Ó, fica só um intervalinho sem vir a bola, tá vendo, cara? Tá 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 Vai Deu pra passar, mano Mas se você der bombeira, você morre fácil isso aqui, véi Pra dificultar mais ainda, vai ter dois níveis difíceis Perfeito Agora eu vou fazer dois de nível médio E pra isso é só eu colocar mais repetidor aqui, cara Ó Começa a demorar mais, perfeito Olha só, isso aqui tá lindo, véi Isso aqui tá lindo, cara E um nível bem fácil pra começar Olha quanto tempo ele fica fora, véi Será que dá pra passar por isso aqui tudo, mano? Tá o primeiro nível É o primeiro nível, achei que eu já ia passar, mas não consegui, né? Agora sim, véi Agora sim, tá Terceiro Quase que Quase que eu vou, tá Nível difícil Ai, véi É muito difícil, mas dá, cara Mas dá pra fazer Agora é só cobrir isso aqui tudo E tá perfeito, mano Incrível, cara Tá, o próximo que eu vou fazer Acabou o tempo, acabou o tempo Yeah O Sonic já chegou, véi Então não tem mais, mano Não tem mais Ele já chegou, o Sonic malvado Relaxa, meu filho Porque você vai primeiro tentar passar do Cadu E o seu tempo começa agora Que você passar mais rápido Tem, perde, né? Tá bom, eu tenho que ganhar esse pamonha aqui Deixa eu bater neg Esse cara é grande, hein? Você já chamei o vilão do Sonic pra proteger o Sonic, né? Que isso? O cara, o cara atira Calma aí, não me falam isso não Ele é forte, ele é forte, ele é forte Ele é um robôzão, você acha que ele vai fazer nada? Tá bem aí, Sonic Tá precisando de ajuda aí, moço? Eu não tô, peraí Eu tô ótimo Você tá muito fraco Então eu tomo uma espadinha de ferro Vamos ver se melhora a tua situação Acho que não vai melhorar muito não Acho que não vai melhorar muito não Vai melhorar Olha como é que a vida dele já tá caindo Muito fraco, muito fraco Calma aí, eu vou até disputar mais Uma de diamante agora, hein? Eu não precisava não Mas já, você já me deu bem Agora sim, agora sim Agora sim, agora sim Agora sim, agora sim a vida tá caindo Tá caindo, a do Sonic Tá caindo desde o início Não, a minha tá ótima aqui, ó Tá quase Olha só a vida dele Calma É, continua se juntando com ele Tá bem bonito, eu tô vendo ele É, meu Deus Não, peraí, peraí, travou aqui Travou aqui, travou aqui Travou, alô, alô, alô Trava pro Sonic também? Sabia não Ele vai derrotar, ele vai derrotar, ele vai derrotar Faz um tapa Falta derrotar uma parte aí Sobrou mais uma aqui Mas você pegou a chave, moço? Peguei, tá aqui Coloca ela aqui nesse funil Agora que você pode passar Parabéns, parabéns Isso aqui, é Que que é isso aqui? É só passar pra eu só andar, né? Isso aqui é só andar, cara Não tem sei Que isso? Pô, mas isso aqui é impossível Você anda, morre Isso aqui é impossível, vendei Você ainda morre? É, você pode tirar a bota Qualquer coisa aí, tá, Sonic? Eu tô entendendo a lógica Você tá entendendo? Tá entendendo? Qual a lógica? Algum desses focos aqui não mata, né? Talvez, talvez Eu acho que é diamante Pera, qual que não mata? Ah, eu já sei É o de ouro É o de ouro? O de ouro não mata O de ouro não mata? Caralho Você demorou pra descobrir isso, hein? É aqui, rapaz Tá vendo? Tira a bota, rapaz? Tirei a bota nada, não Qualquer pão Não sei como você tá perdendo isso Cara, qualquer pão Eu faço, olha aí Você só pula aqui, cara Pula aqui, pula aqui Pula aqui, ó Cês vão de cima Vocês são um glifo Mas então eu entro É porque eu sou muito rápido Por isso que é mais difícil Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia Qual a sua ideia? Eu vou tirar a minha bota Ó, ó Foi isso que a gente falou Há 15 anos atrás Ele é pamonha E agora, ó Ah, agora sim Boa Boa E agora? Beleza Tá chegando no meio Tá chegando no meio Boa Ele vai pegar o Sonic Ele vai pegar o Sonic Eu vou pegar muito ele Eu quero muito pegar ele Boa, boa, boa Parabéns, parabéns, parabéns Seu Sonic Ih, botou a bota de volta Já botei de volta Agora tá fácil Ih, ele tá roubando Essa bota é roubo, Sonic Tirei a bota Que? Que tira a bota, maluco? Você acha que eu vou tirar a minha bota com o Dias? Tá doido? Ah, não, não Você tinha... Ah, droga Tá bom Tá, tá Essa não tá pra frente Que é isso? Ele anda tão rápido Mas parece que ele pensa tão lento Isso aqui tá modificado Tá bom Tá modificado Você nunca viu Round 6, moço? Aquela seriezinha? Da... 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 Meu Deus do céu É, rapaz Ele tá precisando ver a série Ele não viu a série, não, cara É só você analisar o vídeo certo, cara Ó, ó O vídeo tá tudo igual Aí eu esqueci aqui Qualquer um... Como é que você esqueceu, cara? Você já morreu duas vezes Boa, 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 boa Foi na sorte, na sorte Aí é pra cá Boa, 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 boa Ele tá bem, ele tá bem Não é pra trocar Agora é por aqui Não é que ele é bom mesmo? Que noco Isso, não é que ele é bom mesmo, velho? Ele tá muito feliz Aí agora não vai ser quatro seguidos, homem Vai ser aqui Foi quatro seguidos Mas, ô, Problies, vem cá, ó Coloca esse óculos aqui Que a gente consegue ver quais são os falsos E quais são os verdadeiros Ah, faz total sentido É burro, não É 50% É 50%? Boa Isso A última, a última A última É agora A última Será que é seguido? Será que é o outro? Boa Parabéns, parabéns, parabéns Conseguiu, conseguiu Tá precisando fazer coisa mais difícil, hein, Vermelho Tá fácil Tá muito fácil E agora? Agora você vai precisar da bota, moço É, vai precisar da bota mesmo Agora você não pula esses aqui sem bota E com bota ele também não pula É, com bota eu acho que também não, né? Pô, aqui Pô, peraí Tá errado isso aqui Esse bolo nem é possível, meu filho Pô, esmaça Não, é Alô, alô, tá amagado Alô, alô, alô Alô, alô, alô Boa, boa, boa Agora só faltam mais 50 pulos Opa Meu Deus Ele tá ainda... Ah, tá mudando É Ó, quando você chegar aqui Aqui você pode dar spawn point Ah, é? Você vai conseguir, né? Acho que ele não volta mais Não vai conseguir não, não vai conseguir não Meu É muito mais difícil do que parece Tenta aí, você vê Não quero ver você tentar Obrigado, botei a bota aqui, ó Coloquei a bota Vai Vou tentar, hein É Não, tá lagado, tá lagado, tá lagado, tá lagado Tá lagado, tá lagado Tá lagado, tá lagado Alô, alô, tá lagado Tá lagado, tá lagado Ah, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, ó Ele senta de novo, ó Tudo bem que eu vou morrer Consegui 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 Ó, 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 viu? Não, ele roubou Mentira, que é porque é fácil mesmo Conseguiu? Boa Vai, Sonic Vai, Sonic Agora Ah É Agora tá fácil Calma aí Ele tá com dificuldade Tá com dificuldade Ah Ah, tá fácil, tá fácil, tá fácil Tá fácil, né? Ah, 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 ah Aí ele conseguiu Que isso? Ah, 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 ah Que ele fez? É Entra, moço Cara, olha isso aqui É, só você literalmente andar pra frente e passar, cara Falei que eu ia subir, cara É É É É É O que tá acontecendo, gente? Isso aqui é Isso aqui é pra frente Aí Tá bom certo Ih Sou muito bem, então Riu muito cedo Riu muito cedo Meu Deus É Aí você até expudir tudo A pessoa sobre aos que não O maluco que bota um tan de bomba aqui no começo, velho. Olha isso, cara. Ele tá explodindo o caminho dele. Ó, você joga aqui, ó. Não explodir. Então aqui é seguro. Eu tô achando que é o outro Sonic que vai derrotar ele. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Eu pegarei. Boa. Boa. Me ajuda. Ele não tá bem, não. Ele não tá bem, não. Ele não tá bem, não. Meu Deus. Ele não tá bem, não. Ele não tá pra trás. Ele não tá nada bem. Ele não tá bem. Ele chegou. Ele chegou. Mata, mata. Pauça o tempo. Meu Sonic. Tá, o tempo final foi de 25 minutos e 30 segundos. Meu Deus do céu. Não, mas já. Tão rápido. Agora, Sonic, é a minha vez. E você tem que demorar mais que 25 minutos pra eu poder ganhar, cara. Boa sorte. Agora você pode usar a sua velocidade e fazer rápido, viu? Tá bom. Ah, é isso. Tá bem, Sonic. É. Pera aí. Tem uma coisinha aqui. A cara desse delinquente tá aqui, nada. Eu quero bater na caixa. É. Não, não perde tempo, não, moço. Não, deixa ele perder tempo. Deixa ele perder tempo. É. Sonic. Por que tem um negócio que é na cabeça dele? Eu não estou entendendo. É, então. É. Esse aqui é um labirinto, né? E esse labirinto aqui, você não pode voltar por onde você veio, não. Tem coisa que é ali atrás de você. É mentira. Ih, rapaz. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Vamos lá. Esquerda, direita, direita, esquerda. Ah, direita. Ele gosta de ir pelo mesmo caminho, né? Onde ele tá, velho? Eu tô perdido com ele, cara. Direita. É, direita. Ah, perdi. Não é tão fácil como parece, senão. Ih, não tem saída. Nenhum lugar tem saída. Esquerda. 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 Ele gostou. Não. É quase. É, isso é um desativo que faz isso aqui, hein? Desativa aí, vai. O que você fez? Vamos ver. Ele tá louco. Será que vai fazer alguma coisa? Não tem mais bolinha. Que ladrão, isso não vale. Eu só passou o labirinto, cara. Agora tá sem até a bolinha, velho. É só um labirinto normal. Eu não tenho labirinto. Ele faltou ficar loucando. Não tem saída, que eu quis dizer. Aqui, ó. Achei uma parede. Calma. Boa, boa, boa. Tem pouca parede de labirinto, né? Outra parede. Quer dizer que eu tô perto do final. Tá perto? É. Eu acho que não tá, não. Meu Deus. Eu acho que não é o final. Não é possível. É só um labirinto normal, cara. Tô chegando. Não é pra um labirinto de nada. Não é possível. Dá uma dica aí, Azuzinho. É por tudo lado. Esse é a dica. Opa. Que não é possível. Achei. Achou o quê, cara? O que você achou? Você voltou pro começo. Cadê a outra fase? Você voltou pro começo. Você voltou pro começo, seu bobo. Droga. Você conseguiu manipular as coisas. Calma aí. Antes nem era normal por causa das flechas. Agora é normal. É, agora tá normal o negócio. É só passar, cara. Vai, você consegue. É só querer, Sony. Vai, você quer. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Eu consegui. Parabéns, Sony. O que você passou, cara? Eu queria muito. Agora eu quero ver você passar, hein, Sony. Cinco níveis de dificuldade, hein? Meu Deus. Que isso? Foi quase. Ah, caramba. Tá vendo o que você faz? Pera, que bota é essa aí? Que bota é essa aí? Acabou a bota. Ai, ai. Eu fui levar a... Eu sei. Ele passou. Pô, Sony, que eu acredito. É agora. É, é, é. Ele tá pulando. É, é, é. Meu Deus. É, é. Não, pera aí. Não, não, pera aí. Não, não, não. Não tem problema. Não, não. Vamos lá. É. Que? É. Ah, tá. Eu já entendi o esquema. É só ir andando onde não tem trampolim. É só ir andando onde não tem trampolim, cara. Ele não tá bem. Ele, ele... Você tem certeza que é só ir andando onde não tem trampolim? É, pera aí. Não, Sony. Ele não tá bem. Pô, qual foi, men? Não, calma aí. Não, aqui é um ponto seguro. É só ir andando. Beleza. Opa. Boa. 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 Pega a sua vida. Corre. Não. Não, Sony. Não, é, corre. Calma, 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 calma. Meu Deus. O que é? Eu não acredito. Não. Eu acredito em você. Ele descobriu o hack. Ih, ih, ih. Ah, 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 ah. Boa, Sony. Que boa. É. Vocês estão de brincadeira. Isso aqui é hoje aviante, hein, Brazis. Vocês não vão criatividade, não. É o mesmo negócio. Ele copiou esse vermelhinho. Como é que isso deu certo, inclusive, hein. Ah, pausa pro suco de irmão. Bora. Caraca. O cara é bom mesmo. Você não vazou no meu, não. É. É. Ih, rapaz. Esse aqui tá mais violento, hein. Três. Quatro. Eu fiz a conta errada. De acordo com meus cálculos, aqui são quatro seguidos. Um. Dois. Três. Só que no quarto aqui eu me ferrei. Então, na verdade, é aí, ó. Isso. Não. Não. Os dois explodem. Ah, é? Espera. Que? Ah. Que isso? Ah, você achou coisas? Eu achei coisinhas aqui, hein. É. Cadu! Tá, então esse aqui ainda é aqui. Aí tem um... Sumiu os negócios. Sumiu. Ah, não. Você não lembra onde era, não, moço? É aqui do lado. Boa, 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 boa. Que caramba! Ah, agora tá explicado. Olha só. Vai explicar. Vai logo, moço. Tá acabando o tempo. É, é... Fera! Não foi muito inteligente. Tá claro? Tá claro, tá claro, tá bem claro. Tá bem óbvio, tá bem óbvio. Bem óbvio. O quê? Que foi, Sônico? Boa, Sônico! Boa! Boa, garoto! Parabéns, cara! Parabéns! Será que é que explode? Aí, não explode, parabéns. Agora eu só vim aqui, depois explode isso aqui! É... Vai, vai, eu confio, eu confio, eu confio. É... Tá, tá indo bem, tá indo bem, vai. Será que você passa agora, ô, mano? Aí, era aqui. Falta menos de dois minutos, cara. Aí, é furada. Tem que ser aqui, ó. Isso. E agora? Falta dois. Aqui, você errou o pulo. Você não sabe qual que é. Então, é aqui de novo. Não, era ali de novo. Ele sempre vai do errado, é impressionante. Como é que você consegue? Ele é uma pessoa que gosta de testar, Sônico. Ele testa cada parte do... Vai, Sônico, eu confio em você. Você só tem... Aqui, aqui. Você só tem 20 minutos ainda. E agora, e agora? Eu me esqueci, acho que era aqui. Ah, meu Deus do céu. Não sei, Jô. Meu filho, só tem um minuto pra você, cara. Corre. Pode botar uns 10 se quiser, acho justo. Aqui. É agora. É agora. Vocês estão sentindo? Eu estou sentindo. Eu não estou, não. Eu não estou, não. Você esqueceu de novo. Por favor, moço. Aí, é aqui. É aqui. Isso. E agora? É agora. Ele erra em todos, velho. 40? 40. Tá bom. 40 é muito tempo, Sônico. Você consegue. É, você ignorar que tem que comprar uma outra fase. É muito mais o que eu preciso. 30 segundos, velho. É só vir aqui. 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 Aí. É aqui. Aí eu esqueci aqui. Qualquer coisa. Não, não. Você não esqueceu, não. Você não esqueceu. Boa! 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 Mas que isso? Meus furacos não funcionaram, mano. 10 segundos. Vai, Sônico. 8? Como é que está funcionando aí? Você encontrou os três problemas escondidos? Não foram esses lugares que eles apareceram.